A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você um dos melhores exercícios pra você fazer aí no baixo, no contrabaixo, no baixo. O que que acontece? Existem vários exercícios, várias digitações, só que nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pra você muito simples, muito fácil e que vai te dar bastante resultado. Se você pegar bem esse exercício que eu vou te mostrar aqui, quando você for fazer os outros, quando você for fazer uma escala, um arpejo, quando você for fazer um acorde, vai facilitar demais a sua vida. Por quê? O exercício vai ajudar os seus dedos ficarem macios. Quando você precisar abrir mais os dedos, seus dedos vão estar mais macios. Facilitando a sua vida aí, né? Como eu falei, pra fazer uma escala, um arpejo, pra fazer um acorde. Se você tem dificuldade, você dominando esse exercício que eu vou te mostrar, agarrar e facilitar demais a sua vida e você vai perceber isso. Então, não deixe de se inscrever no canal. Se você gosta de baixo, esse aqui é o canal certo, né? Vamos estar postando várias dicas aí, muito interessante, né? Várias aulas aí, muito interessantes. Lembrando que nós temos aí vários materiais, tudo digital, você recebe no WhatsApp, sem complicação nenhuma. É só você me chamar no WhatsApp, vou estar deixando o WhatsApp aí no perfil aí, em algum lugar aí do canal, vou estar deixando aí. É só você olhar e chamar lá. Ó, temos o pacote com 10 louvores cifrados, com 4 acordes. Só louvores lindos, só louvores fáceis pra tocar. Pacote com 10 louvores, tudo nesse estilo, né? Temos também escala de campo harmônico, os maiores e menores, tudo na ordem, né? Temos também ritmo de violão, desenho dos acordes maiores e menores de violão. Temos pra teclado também. Chama lá que vai aparecer tudo de lá, alguém vai te responder. E um valor bem pequeno, um valor simbólico, né? Um valor simbólico que você vai estar adquirindo aí um material muito bom e vai te ajudar na caminhada aí com o seu instrumento. Só você chamar lá que alguém vai te responder tudo certinho. E não deixe de se inscrever, se você gosta de baixo, esse é o canal certo. Pessoal, olha só. Vamos voltar aqui pra dica, como é que eu vou te passar o exercício. Como eu falei, existem vários exercícios muito bons pra você fazer aí no baixo, né? E esse aqui é um dos mais simples, um dos mais fáceis. Qualquer pessoa vai conseguir entender. Vou mostrar pra você aqui de uma forma tão simples que até o iniciante vai conseguir entender. Então, inscreva-se pra você não perder nada e vamos que vamos. Olha só. Você vai vir com o dedo 1? Olha só. Começando aqui com o dedo 1. Show de bola? Vem com o dedo 1 e toca aqui, ó. Na casa 1. Show? Isso aqui na corda cai cima. Ó. Vamos falar assim pra ficar mais fácil pra todo mundo, né? Ó. Na corda cai cima. Primeiro. Dedo 1. Casa 1. Depois você vai vir com o dedo 2. Vai pressionar aqui, ó. Na casinha 2. Ó. Depois com o dedo 3. Casinha 3. Depois com o dedo 4. Casinha 4. O que que aconteceu? A digitação vai ser 1, 2, 3, 4. Casa 1, 2, 3, 4. Show de bola, ó. O que você vai fazer agora é muito simples. Você fez a corda cá em cima. Show? Você vai descer pra corda de baixo. Olha só. E vai fazer. Dedo 1, 2, 3, 4. Casa 1, 2, 3, 4. Fica até o final que eu vou te mostrar como você vai subir. Você está descendo. Depois você vai ter que subir, né? Fica aí que eu vou te mostrar já. Depois você vai fazer, ó. Vai descer a corda de novo. Vamos fazer isso aqui em todas as cordas. Descer a corda. E vou fazer. 1, 2, 3, 4, né? Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Agora eu vou fazer na primeira cordinha, né? Desce sempre descendo. Vou fazer agora na última cordinha, no caso. Não é muita gente falar a primeira. Outros falam a última. Então, vamos vir aqui. Vamos falar assim, na última cordinha. Pra ficar mais fácil. A gente começou cá em cima. Então, a gente vai descendo. Chegamos aqui na última. Você vai fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Né? O que que acontece agora? Nós descemos. Agora nós temos que subir, né? Pra gente subir, nós vamos usar a mesma digitação, só que voltando. A gente não vai descendo assim, ó. Né? Então, agora eu vou fazer isso, ó. Você vai voltar usando os mesmos dedos na mesma ordem. Isso aí que você vai voltar usando os mesmos dedos nas mesmas casas e nas mesmas cordas. Do mesmo jeito que eu desço, eu vou subir. Dessa maneira, ó. Vamos descer primeiro, ó. Ó, bem tranquilo. Agora subindo, voltando, ó. Repara que eu desusei a mesma digitação voltando. Voltei os dedos, voltei as casas e voltei as cordas. Eu comecei aqui em cima, fui, cheguei lá embaixo e eu voltei. Esse exercício é muito interessante, olha só. É muito interessante você fazer todo dia, pelo menos um pouquinho todo dia. Mesmo que você não consiga fazer todo dia, né? Mas quase todos os dias. Interessante é fazer todo dia. Não precisa ficar lá horas, não. Dez minutinhos, quinze minutinhos que você tirar do dia aí que você tiver em um tempinho. Dez, cinco, quinze, o que for. Mas todo dia você estando ali, ou quase todo dia, já vai facilitar demais a sua vida aqui. Não adianta você botar a mão no instrumento, fazer isso aqui só uma vez por mês. Uma vez a cada dois, três meses, né? Você não vai ver diferença. Mas se você fazer todo dia um pouquinho, você vai ver uma grande diferença. Como eu falei, se você dominar esse exercício aqui, quando você for pegar os outros exercícios, vai ficar muito mais fácil. Quando você for pegar um arpejo, uma escala, quando você for fazer um acorde, né? Ah, fazer acorde no baixo? Sim, tem como. Muita gente faz. Só que isso aqui que facilita essas agitações. Porque quando você for fazer um acorde, você geralmente vai ter que abrir a mão, abrir os dedos no caso, né? Então, o dedo seu já vai estar macio por causa do exercício que você fez. Você vê que uma coisa ajuda na outra. Então, se você puder, faça todo dia um pouquinho. Então, ó. Dedo um, dois, três, quatro. Casa um, dois, três, quatro. Aí você começa na corda caicina, ó. E vai descendo. Você pode fazer bem devagar, tranquilo. Não precisa correr e ir. Depois você volta, né? Do mesmo jeito que eu desço, eu subo. Sempre usando os mesmos dedos, nas mesmas casas e voltando também às cortes. É muito importante você manter esse padrão para não embaralhar. Você pegar certinho ali, descer e depois você subir. Não deixe de conferir os materiais musicais. Tem bastante, tem outros materiais musicais também. É só você me chamar, vou deixar o número aí no canal em algum lugar. Lá vai aparecer tudinho para você. Alguém também vai te responder lá, tirar alguma dúvida, né? Não deixe de conferir. Tem muita coisa bacana, né? Então, pessoal, quero agradecer cada um de vocês que puder assistir o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal para você não perder nada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.